Salve rapaziada, rapaziada do saindo aqui do braço E a loco saindo de frumasa, horrível Horrível Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já andei quase 500km com a moto. Quase 500km com a Suzuki. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Vamos lá. Corre, corre, corre. Vai ficar grátis. Entrou logo, hein, galera? Ela não gostou, mano. Vai ficar grátis. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, rapaziada, tô chegando aqui em São Roque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, 12h46, ó, quase que eu acertei, mano. Olha, 12h46, ó, falta 14 minutos. E aí, 23. Caralho, assustado, nossa, mano. É isso aí, rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui. Deus abençoe vocês por estar acompanhando o canal. E tamo junto, rapaziada.